O Eduardo se amar, o Eduardo se amar, o Eduardo se amar. Galera, e aí? Bele, bele, gente? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ok, ok, professor. Sextou com S de saudade. É isso aí, gente. Boa tarde, muito obrigado, muito obrigado de coração. Por vocês estarem aqui, né? Por eu estar bem também, vocês estão bem, todo mundo está bem, lógico. E é isso, vamos que vamos. Vamos, sexta-feira, dia 16 do 10. Mostra o professor daqui a duas semanas, praticamente, para acabar o mês. Acabar o mês. Logo a logo, vocês irão fazer testes, trabalhos, provavelmente, de outros professores, né? Não passar trabalho, tá, gente? Pode ficar assim, porque eu não passo o trabalho. Aí tem que acontecer muito, muito rápido. Então, assim, o que eu vou passar? Eu irei passar o teste, mas eu ainda não tenho uma data certa. Quando eu souber da data, eu passo para vocês, sem pressa e sem estresse. Ok, gente? Então, é isso aí. Então, vamos que vamos, né? Então, hoje nós queremos falar das nossas razões, umas razões especiais. Uma vez, uma vez, essa aqui está aqui. Ele fala de velocidade média. Muito fácil também. Acredite. Ó, gás. Ó, gás. Engraçado, né? Quando é o gato, esse é o gato. Quando é o gato é o cachorro. Quando é o cachorro. Vou apagar, vou pedir, pique, a palma. Tem que ter alguma coisa. Mas faz parte. Ok, ok, né, gente? Bom, vamos lá, então, pessoal. Vamos lá. Isso faz parte. Entende, gente, né? Bom, eu gostaria, primeiramente, de agradecer por ontem e por hoje também pelas mensagens que eu recebi. De coração mesmo, muito obrigado. Eu acho que ser professor realmente tem o teu dom, não há de ser bonito, lindo, maravilhoso. Nada disso influencia para você ser um professor, para você ser um educador profissional. Você tem o teu dom, você tem o teu amado. Então, assim, muito obrigado pelas mensagens de hoje, de ontem. O único que eu tenho que fazer é saber passar o que eu conheci junto para vocês. Como eu disse no início, o professor realmente, ele forma, o professor, ele forma os profissionais. O que é, já que você tem um médico, um advogado, e não tem que passar o meu professor? Ah, mas como professor, como é que ele não vai passar o meu professor para ter conhecimento? Tem que passar, sim. Tem que passar. Não tem jeito. Tem que passar o meu professor. Isso vai lhe transmitir, né? Ele vai ter que passar o conhecimento. Então, um grande abraço a todos vocês, tá? Mandaram mensagens de carinho. Eu sei que foi carinhosamente, não só para mim, como para os professores. Beleza, gente? Obrigado de coração. E, segue o líder. Vamos que vamos. Olha só, pessoal. Uma das razões especiais que eu vou comprar mesmo, na avaliação de vocês, no teste de vocês, é essa daqui, como calcular a velocidade média de um veículo, de um treino, seja qual for, de uma bicicleta, de uma corrida, tá? Como calcular a minha velocidade média? É muito simples. Primeiramente, na aula passada, quando eu comecei a falar com vocês sobre razão, e me recordo o que eu coloquei, assim, razão é uma forma de expressar uma fração. Outra pessoa se colocou. E, ao mesmo tempo, existe uma cooperação matemática que envolve a minha razão. Aí vocês falaram, admisão, ok. Então, nada mais, nada menos que, para calcular a velocidade média de um automóvel, de um trem, de um avião, de um navio, uma bicicleta, uma bicicleta, nós temos que saber que há razão. Então, quando eu falo razão, automaticamente, eu estou falando de que? Utilizar. Então, eu vou colocar aqui, individual. Então, vocês vão ficar aqui, adequado, eu tenho que pegar um número, dividir por outro. Sim, tem uma maneira, eu vou colocar aqui daqui a pouco, no cantinho, uma formulazinha, uma maneira de expressar a velocidade média. E, graças a Deus, vocês já sabem dividir, vocês já sabem fazer cálculos com ou sem o auxílio da loucura da loucura. É verdade, nós sabemos. Então, o que eu coloquei de conceito aqui, três, é a razão entre a distância percorrida, ok, e o tempo gasto para percorrê-la. Então, para eu calcular a velocidade média, vou colocar aqui no canto. Isso, vou colocar aqui no canto, beleza? A gente expressa da seguinte maneira, eu vou fazer, eu vou abreviar, tá? A formulazinha. É a fórmula que vocês irem usar para responder as questões do nosso teste. A fórmula é o seguinte, Vm é igual. Vm, preste atenção, Vm é a mesma coisa que velocidade média, por isso que eu deixei em destaque, com vermelha, aqui, aqui e aqui. Então, lá na sua avaliação, eu vou colocar assim, calcule a Vm, calcule a velocidade média. Tá? A velocidade média, ela é a razão, ela é a divisão. Entre quem? Distância do meu tempo. Então, eu vou colocar da seguinte maneira, eu vou colocar aqui, B maiúsculo, dividido pelo tempo. Só isso, professor. Só isso. Essa daqui é a fórmula que vocês irão usar para calcular a velocidade média. Mais o que, mestre? Mais nada. Mais nada. Só isso. Agora, vem fazer aquilo. Quando você pegar a questão, você vai ter que ler. Lógico. Você vai ler, você vai interpretar, você vai colocar aqui. Hum, entendi. Olha que interessante. Precisa ver a atenção do que eu vou falar agora. Precisa ver a atenção com gentileza. Para eu calcular, para eu calcular, olha só, isso, para eu calcular a velocidade média, eu tenho que ter duas informações. Quais são eros, professor? A distância e o tempo. A distância e o tempo. Só isso. Ah, não, professor. Certo? Certo. Isso é aqui, gente. Esse assunto aqui de velocidade média, ele está dentro de física. Tá? A gente que trabalha no ensino médio, né? Eu dou aula de física também. A gente trabalha com isso aqui, ó. Velocidade média. Então, nós iríamos aprender, professor. Sim. Se vocês já aprenderam como professora de ciências, ela já passou isso para vocês esse ano. Velocidade média, distância, tempo. A professora já passou para vocês? A de ciências, toca aqui, se ela já passou isso. Se ela não passou, certeza absoluta, tá? Se não for esse ano, tá? Se não for esse ano, o ano que vem é certo. O que ela passou? O ano que é certo, o ano que vinha é certo, tá? e o 9º ano, o 1º, o 2º e o 3º também. O que a gente ensina? O bonito é que a gente ensina o aluno, a gente aprimora o conhecimento dele. O 8º, o 9º, o 1º, o 2º e o 3º ano no ensino médio. O físico, a gente tem que ver o exercício físico. Ah, legal, o jojo já está aprendendo agora, tchau. Como é agora? Então, mais uma vez, não tenhamos pressa. Tudo bem, meninos e meninos, João Pedro, Maria Eduarda Araújo, Ana Júlia, Ana Núñez, o que é? Arthur? Para eu calcular, Gabriel, o que é dessa? Para eu calcular a velocidade média, eu tenho que ver o uniformamento, a distância e o tempo. Fiz. Para eu calcular o tempo gasto, para eu calcular o tempo gasto, eu tenho que ver a velocidade média e a distância. É verdade. E para eu calcular a distância, a distância, eu tenho que ter essas duas informações, velocidade média e tempo. Resumindo, chama-lhe o VAR, resumindo, de três informações que eu tenho aqui, para eu calcular qualquer uma delas, eu tenho que ter duas. É verdade, professor, eu entendi. Para eu calcular qualquer uma dessas informações, de três informações que tem na minha fórmula, eu tenho que ter duas informações certas, precisas. Tudo bem? Entenderam aí? Então, de três informações, eu tenho que ter duas para calcular a terceira. Só isso que eu vou contar. mais nada, mas eu fico com mais nada. Ok? Então, pessoal, quando eu falo razão, quando eu falo razão, é divisão. Olha a parte aqui. Divisão, eu coloquei aqui. Então, olha, como é que é simples? Ele está bem dizendo assim, o João, é João do Nair, do Nair. João, ele fez uma viagem de carro, a Roma e carro, ele fez uma viagem de carro, percorreu 225 quilômetros. Ok? 225 quilômetros. E um tempo de três horas. Beleza. suponhamos que o João se põe lá para cidade de alto paraíso, por sinal, muito bonito. Muito bonito, né? Então, daqui até lá, só um exemplo, para o céu. Brasília até alto paraíso, suponhamos que você gasta 225 quilômetros. É a distância entre Brasília e a cidade de alto paraíso. Ok? E você, gastou o João três horinhas saindo daqui de Brasília, da sua casa, até o seu destino lá. Aí a minha pergunta é, qual é a velocidade média, lógico, o carro, né, para marcar lá no velocímetro, ok? Qual é a velocidade média dessa viagem, durante a viagem, quando que estava está marcando o velocímetro? Qual foi a média que você gastou? Aí nós vamos fazer o quê? Calcular Vm, Tm, é o que eu quero calcular, então, please, vai dar onde? Diga bem, velocidade de energia é igual B, D é a distância, a distância é quanto? 205 quilômetros, então, 225 quilômetros, aqui, tudo bem, qual foi o tempo do João? Qual foi o tempo? O tempo, professor, está em horas, isso, 3H, 3 horas, 3 horas, ok, ok, Fácil, só dividir, 225, dividido por 3, vai dar 75, tem, aí ó, galera toda que acertou, fácil, ok, agora, eu vou comentar com vocês, aonde tem alguns alunos, que erram, pois professor, tem gente que é assim, que é só dividido, que não tem como errar, pelo amor de Deus, vocês são bons, vocês são bons, vocês não vão errar, uma coisa dessa, só está faltando um detalhe, que tem alunos, ou alunos, esquecem, e é a questão, alguém sabe o que dizer, que detalhes, ou eu, você não vai falar? Faltou um detalhe, calma, 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 Alexandre, a Ana Júlia colocou o carimbe, beleza, isso, está faltando um outro detalhe, faltando um outro detalhe, está faltando um outro detalhe, o carimbe está certo, está certo, isso, João, aí o João Pedro acertou, o João Pedro acertou, o próprio João, que fez a viagem, acertou, a nossa grandeza, as nossas grandezas, dentro, está agora, aqui no meu percurso, a minha distância, que está em quilômetro, cérebro das flores chaves, é isso que os alunos erram, os alunos lá fora, vocês não irão errar, vocês um pouco, então, tentem colocar as duas grandezas, caindo em barra H, muito bem, vamos colocar aqui, 75 quilômetros, 75 quilômetros por hora, e professor, anuncie o teste, não é nem meu teste, é de vocês, eu só era agora para vocês, então, é de vocês, é para vocês, ok, professor, e se vocês colocaram isso aqui, em cima, a gente pode concordar comigo, se eu não coloco, as duas grandezas, quilômetros, daqui, e todo o tempo, está disperso, embora, daqui, a gente pode considerar, 75, o quê? 75 lágrimas, 75 maçãs, 75 bananas, 75 reais, ah, é verdade, então, não posso esquecer, isso, aí, exatamente, deixamos, tudo bem, temos que colocar, a nossa unidade de medida, no tempo, professor, a distância aqui, está em quilômetros, está em quilômetros, quando você aprender física, está em metros por segundo, ah, aqui também, eu poderia colocar em metros por segundo, posso, mas eu não vou encontrar isso, na prova de vocês, ok, o tema pode estar em horas, em minutos e segundos, como o colega colocou aí, perfeito, perfeito, pode ir, a distância pode estar em quilômetros, ah, mas não é preciso, quilômetros, ectômetro, decâmetro, metro, centímetro, milímetro, ah, e decímetro, não é preciso, só que o professor, que é de boa, que é o coração, algum, que é o coração dele, de vocês, eu vou colocar na prova, quilômetro, e o professor, o professor, sou, é massa, sou, é gente, finíssimo, de boníssimo, mas eu estou mostrando para vocês, o que podem, e vai acontecer lá na frente, ok, metros por segundo, dois minutos, cento e vinte minutos, opa, eu tenho que transformar, cento e vinte minutos, em horas, e, você já sabe, uma hora, sessenta minutos, duas horas, cento e vinte, disto, então, entendemos, já quero chegar, então, na avaliação de vocês, professor, bem, aqui, cobrará, girão, e, por hora, pronto, se não, é uma placa, uma placa, que vocês encontram aí, na rua de vocês, na avenida, onde vocês moram, onde vocês viajam, todo mundo vai ver aquela placa, redonda, de advertência, dizendo, oitenta, carimbar, H, quem já viu ela, eu vejo todo dia, eu vejo todos os dias, significa que, se está marcando, oitenta carimbar, é isso, gente, ok? Beleza, se lá está marcando, oitenta carimbar, significa que, eu não posso, andar naquela via, acima de oitenta, é isso, tem aquela placa, de advertência, doitenta carimbar, aqui nós temos o resultado, que é 75 km por hora, ou seja, João, e João, tu foi daqui, meu irmão, até a cidade de alto paraíso, linda, maravilhosa, muitas cachoeiras perfeitas, tu dava uma fosca, tu dava uma fosca, uma fosca, você gastou, três horas, um peruco de duzentos e vintos e vintos e vintos e vintos e vintos e vintos e vintos, beleza? Beleza? Vamos aqui, tudo bem? Isabela, Ana Vila, Ana Vila, Isabela, Arthur, João Pedro, Eduardo Cabral, Eduardo Nunes, Pedro, Fácil, Sofia, Isabela, nossa gente, a Vitora Raquel, Graz, Maria, Beatriz, Ainda, não é fácil, Milton, não é fácil, Pedro Henrique, Israel, tranquilo, professor. Então, questão como essa, vocês não irão mais, eu vou avaliação com todos vocês, a bom servida, a bom charar, Alexandre, que muito bonito, não é, velho? Alexandre, agradeço, tudo isso que eu vou colocar, Alexandre, muito bonito, ligado a mim, então não pode errar, ok? Não pode errar. A chamada, a gente é sempre um sinal, sempre um sinal, você sabe que eu vou fazer a chamada do ministro Luca, para você receber a chamada e ir embora, pega aqui, falta um 5, 5, 3 a gente faz, mas se você sair e voltar, eu fico observando quem sai e volta com o sinal, por isso que alguns alunos ficaram com notas várias, a gente faz um sinal para eles, sério, professor, sério, hoje, por exemplo, faltam 4 minutos para terminar, olha só, faltam 4 minutos para terminar a aula, uma aluna de uma outra turma quis entrar, deixei a aula, sério, professor, sério, deixei a aula, bom, 4 minutos, não dá, né, beleza? beleza? Mas, é importante, reta final do ano, quarto de mês, seguindo o livro, ok? Então, olha só, vocês copiaram antes, gente, se você não copiou, se não deu tempo de operando, não tem problema, tá? Você pode rever novamente, a nossa gravação, a nossa aula gravando, tá bom? Vamos fazer mais exemplos? Posso apagar aqui? Ok? Posso apagar para a gente colocar mais a cena? Sim? Posso apagar? Beber, beber, posso apagar aqui? E vamos fazer? Enquanto eu estiver copiando, vocês podem copiar também, não dá? Vamos fazer o negócio, galera, sem seio, sem pressa, sem correr, nunca aquele. Quando eu não disse a mão para vocês, querem? Quer uma notícia boa agora? que vocês querem? Querem? Eu não vou passar a minha de casa para vocês, entende? O que vocês acham? Hein, Sofia? O que você acha, a calma? Ai, professor, obrigado, professor. Aê, legal, beleza. Glória a Deus. Bom, tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, enquanto eu, enquanto eu copio aqui o nosso próximo exemplo, pode copiar também, ok? Vamos que vamos. Segue o líder, gente. Bele, bele. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o meu exemplo. Tá? � wrong with. Pará, 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 pará. Wim, ventre, Wim, keepir, Komgo, Wim, Wim, Ele percorreu uma distância de 453 quilômetros em seis horas. Qual foi a verinha? Vou colocar aqui abreviado, porque a gente está trabalhando com velocidade média. Qual foi a velocidade média? Um termo do termo nesse percurso. Fácil, professor. Fácil. Não responde agora, tá? Se você souber aí, só segura com gentileza. Tá? Faça muito um outro resultado. Beleza? Sem ter gente até fez. A gente fala até o olho já. Tá bom? E é isso que eu quero que vocês façam lá na avaliação do menstrual. Façam também no teste. Tá bom? Depois de terminar de copiar, nós fazemos o resultado. Todo mundo junto. Todo mundo misturado. Tranquilidade. Qualquer outro. Tá? Não coloca o resultado por enquanto. Por favor. Não pode nem olhar, hein, gente. Não pode nem olhar quem está colocando o resultado por enquanto. É fácil. É isso. Muito muito tranquilo. Sério, professor. Se eu agora gasto na prova, gastará impulsivo, falando de prova, avaliação e déficit. Já está pronto. O déficit minestral, avaliação minestral, a recuperação final, caso alguém vá de recuperação, para estar tudo pronto. Já falei para vocês. Sério, professor. Sério. Sério. Algumas avaliações também no primeiro trimestre do ano que vem já fiz também. Sério, professor. Sério. Você já fez? Fiz. Uma protina. E tentou. Do sexto, do sétimo, do oitavo, do nome do Colégio Educandado de Maria. Da outra escola, quando a gente já está plantando as outras séries. Beleza? E o terceiro lado. Ok, ok. Vamos lá, então? Podemos fazer juntos? Vamos lá, então? Beleza? Então, olha só, gente. O mesmo raciocínio do exemplo anterior. Ele está pedindo para nós calcularmos a velocidade média desse trem, sabendo que ele percorreu uma distância de 453 quilômetros em 6 horas, tá? Em 6 horas. Então, beleza. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar trem, velocidade média. Velocidade média. Velocidade média, lembra? Velocidade média. Velocidade média, lembra? Velocidade média. É igual. Lembra que eu havia colocado ali? Velocidade média, eu tenho que ter a distância percorrida, dividido pelo tempo gasto para percorre-la. Então, eu vou pegar a distância, minha distância, 453 quilômetros. Não pode esquecer a umidade dividida, não pode esquecer a grandeza que é a outra umidade que é o tempo. Dividido pelo quê? Pelo tempo gasto. Pelo tempo gasto para percorrer-la. Então, vai ficar quanto? 6H. 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 Bom, observando aqui, se eu não me engano, vai dar um número quebrado. 7H. Não deu sinal. Ok? 7H. 7H. Muito bem. Muito obrigado. 7H. 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 Então, quando vocês aprenderem Física, o professor ou a professora perguntam assim, gente, alguém sabe dizer o que significa essa barriguinha, o negócio de eu sei, é porra. Ah, é, é. Aí você fala, ah, você aprendeu? Eu aprendi. Karim, bar, H, quilômetros. Glória. Fácil, né, gente? Nossa. Ficou demais isso aqui. Meu Pai é eterno. O professor, realmente, é muito fácil. Pessoal, vamos ver ali. Tranquilo. Vocês estão percebendo que eu estou hoje? Sereno. Sereno, tranquilo. Sem pressa. Corri para aqueles. Já corri hoje. Hoje já corri. Hoje foi só dez, só. Só dez. Só para aquecer. Patria da manhã. Só para aquecer o corpo e a mente. Já foi. Já corri. Alguma dúvida? Beleza, gente? É, é SkyM, Alexandre. É SkyM. E amanhã é cinco. Entra no pedal. É cinco. Entra no pedal. Amanhã é noite. 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 Pessoal, vamos fazer outro? Alguma dúvida? Vamos colocar aqui na tela, se alguém tiver alguma dúvida. Por gentileza. Tá? É. Mais fácil, né? Na parte. Nenhuma dúvida, né? Nada. Nada, nada, nada. Não tem dúvida nenhuma. Beleza. Vamos, então, para o nosso próximo presente. O nosso presente. Então, beleza. Apagar. Beleza. Beleza. Apagar aqui. Vamos colocar mais um presente. Vai ficar todo mundo timido. Relentinho. Bele, bele. Depois a gente fala um pouco de uma outra razão que também é fácil. Pensa atenção. Eu estou falando de algumas razões especiais. Velocidade média é uma delas. Densidade. Densidade. É. Você vai ver qual é a densidade de um volume. Qual é o peso? Ah, sim. Então, velocidade média. Densidade. Depois tem a escala. E tem ali a densidade demográfica. Vamos explicar para vocês. Como eu comentei com vocês. Nós temos uma cidade. Uma cidade onde tem habitantes. Que é chamado de população. Eu quero calcular a densidade demográfica. Eu quero saber. Cada habitante ocupa quantos metros quadrados naquela cidade. É razão que alguma coisa diminui por alguma coisa. Por isso que a gente fala que são razões. São divisões. Ok? Vamos lá, então. Podem acompanhar aqui. Eu vou copiar e você pode acompanhar escrevendo aí no seu caderno. Um outro exemplo. Vamos lá. Vamos colocar mais fundo. Vamos colocar mais fundo. Vamos colocar mais fundo, professor. Vamos. Colocar aqui, olha. Dois. Ok? Todos vocês, hoje, que saem dessa raça abriu, assim, afiado, afiado, afiado. Velocidade de mente. Ok? Ok, professor. Colocar assim, olha. Então, Paulo fez um percurso que resiste. Ele fez um percurso que resiste a Santa Cruz. Esse percurso que ele fez em Recife e Santa Cruz, eu vou colocar dentro dos cadernos. Tá? Colocar aí que foi de 194 quilômetros. Ok, enquanto o tempo, professor, vou colocar aqui em números de 1,5 horas, qual foi a velocidade média? Pronto, fácil também, ele está dizendo aqui que o nosso amigo Paulão, Paulão da tapioca, ele fez uma viagem entre Recife e Santa Cruz. Paulão da tapioca, então ele fez um percurso entre a cidade de Recife e Santa Cruz. Esse percurso, essa distância, foi de 594 km e ele gastou 2,5 horas. A pergunta é, qual foi a velocidade média dessa viagem? Qual foi a minha velocidade média? Quartos do outro. É só você aplicar naquela formosinha. Que formosinha é essa, jovens? Velocidade média é igual a A. Alguém se atreve. aqui vai ser a distância ou vai ser o tempo aqui em cima aqui em cima vai ser distância ou o tempo que é o meu numerador distância a distância foi quanto? 194 isso 94 ok então aqui embaixo é o tempo, né mestre cinco jovens cinco jovens acertou 2,5 2,5 2,5 ok, ok calcule pra mim 194 quanto, puta? 77,6 77,6 é isso? isso vamos lá 77,6 ah colocou aí beleza 77,6 caminho barra km por hora beleza 9,6 aí eu pergunto pra vocês se lá no item acerto marcado digamos que o item A o item B o item C o item B não tem vírgula 6 ele tem assim 77,5 77,7 78 e 79 77,5 ele tem A 78 e 79 a pergunta é qual dos itens que você marcaria 77,5 77,7 78 e 79 ah, faltou um o E que é o nenhuma das alternativas presta atenção presta atenção se marcou se calcou 77,6 e lá só tem 77,5 e nenhuma das alternativas não tem vírgula quantos itens que você marcaria lá na sua avaliação o item A 77,5 boa está mais próximo é a gente a régua é só sim ele está mais próximo ah pode acontecer vai acontecer então se tiver o item 77 por cima fatiga agora não tem você jogou só tem 77 78 79 80 e nenhuma das alternativas anterior se não tem 77,5 não tem 77 por vocês marque a alternativa E ok nenhuma das alternativas correta beleza entenderam gente 78 não 78 não sabe por que julia olha só se for 70 mais do 6 está mais próximo do 5 e mais do 10 do 6 é o antigo do 10 do 10 lembre-se sempre eu vou falar nisso sempre coloca na reta numérica lembra que eu dei minhas passadas eu falei gente está com dúvida coloca na reta numérica o 5 está mais próximo do 6 são vizinhos aqui ó 5 6 o 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 8 já chega em 10 na verdade ele está mais próximo do 10 então é mais fácil a gente marcar o que está mais próximo no caso do 6 que é o 5 beleza? só dar atenção nessa metade ok ok beleza beleza professor vamos dar mais um exemplo dá tempo? dá atenção aqui dá tempo não dá tempo porque a aula boa passa rápido vamos fazer o último tá? vamos fazer o último para depois eu explicar o último tópico de hoje nossa que é a razão de densidades tá? pronto a gente faz aí alguns exemplos sim e te obrigado ok sem estresse sem estresse então vamos lá deixa eu apagar aqui novamente tá? e vou colocar aqui o nosso próximo e assim vamos vamos professor é isso a cachorra acordou a cachorra acordou tudo bem tudo bem vamos lá deixa a mexica lá né? coloca aí gente vamos lá segue o líder coloca assim suponhamos suponhamos que eu um carro e fórmula 1 fórmula 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 correu 328 quilômetros em 2 horas beleza dá rápido né? porque eu fico ático ao longo né? ele quer saber qual foi a velocidade média do veículo nesse ele o rússio então nota aí qual foi a velocidade média do veículo o carro o que faz nesse per o fácil professor é? então compre que eu espero para todos nós fazermos juntos tá? então gente ó vocês estão amontando ali estão fazendo junto comigo esses exemplos então guarde essas informações deixe-as todas anotadas ali se for interessante uma delas para fazer o teste talvez agora tá? deixa tudo anotado deixa tudo registradozinho tudo bem organizado e é isso vamos e vamos ok? todo mundo já apropriou? todo mundo já apropriou aí? já? podemos já então contar a resposta vamos fazer o cálculo junto fácil demais muito fácil que eu resolvo ok então olha só suponhemos que um carro de Flamengo espetacular eu sou apaixonado Flamengo velocidade corrida carro enfim então suponhemos que um carro de Flamengo ele percorreu 328 quilômetros em Tosfórdios meu Deus do céu Rabu Rabu esse veículo esse percurso é só pegar quem e dividir por quem gente quem divide por quem VN professor velocidade média é igual velocidade média muito bem muito bem muito bem 328 distância 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 percorreu isso esposa 328 quilômetros cento e cento e sessenta e quatro quilômetros quilômetros cento e sessenta e quatro E pronto, agora é uma velocidade boa, é uma velocidade boa, é lógico né gente, dependendo do circuito, da forma 1 do circuito, aonde vai ser realizada a corrida, dependendo de uma reta, quem gosta, sabe o que eu estou dizendo, tem carros que chegam a 300 quilômetros por hora. O professor, não dá tempo nem de ver. É a primeira vez que você está na corrida de Fórmula 1, você não consegue ver, se acha que você vai ver, dá para subir. Você começa a ver, lá na reta começa a ficar com aquele zumbi-zumbi-zumbi rápido. Imagina a igreja de São Paulo, no Rio do Céu, só em circuitos, onde pode ter corrida, nem essa gravagem que é permitida nas guias públicas, não é permitida. É legal que a luz aqui estava no fundo, não sei. Estão entendendo gente? 162, é isso? Não, não é 162 não gente. 164 né? Por que eu coloquei o 2 ali nisso? Ué, na minha cabeça deu. Ah, professor, já que o professor está emocionado. Falou em carro. É ciência sem ter no ar, tá gente? Beleza? Então tá aí gente, ó. A questão da velocidade média é isso. O professor, então, é isso que será cobrado no teste, nos exercícios, é isso que será cobrado provavelmente na sua avaliação dimensional. Ok? Eu não vou cobrar, eu não vou cobrar todas as razões na prova, vou escolher uma delas. Um ou dois, acertam essa vazia. Tudo bem? Acerta é velocidade média. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí gente? Tá todo mundo tranquilo. Eu tô vendo vocês, gente. Tá todo mundo assim... Corocochô, quietinho, australizado, tranquilo. Mas tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo conseguindo entender e compreender esse jeito? Bem? Vou apagar então, vou colocar aqui densidade. Talvez densidade não coxe. Tá? Mas essa daqui, certeza absoluta que é uma das razões especiais que eu vou colocar na prova de vocês, na avaliação de vocês. Ok? Posso apagar aqui galera? Posso. O que vocês acham? Permitam? Pode? Pode João. Beleza? Beleza? Vamos lá irmão. Vamos apagar aqui. Vocês vão ver que o próximo topo também é a mesma coisa. Se eu tô falando de razão, tô falando de divisão. Só isso, professor. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Mais nada além disso. Vou colocar aqui embaixo. Vocês podem copiar por gentileza. Coloca aí outro tipo de razão. Densidade. 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 Ok, ok, professor. Coloca assim. É a razão. 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 Entre a massa. É a razão. Entre a massa. De um corpo. A massa. De um corpo. A massa. E seu. E seu volume. Ok? Copie aí que eu quero colocar aqui um exemplozinho. Chupimpa. Chupimpa. Muito fácil. Clico, clico, clico. Tá. Vamos lá. Deixa eu colocar logo aqui o exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Colocar assim. Qual é a razão. A massa. A massa. Qual é a massa do tubo. A. Qual é a massa do tubo. do tubo. Em. Gramas. do tubo. E o volume. E o volume. O volume. Pelo conceito que vocês estão vendo aqui, eu estou dizendo, é a razão, é a razão de massa, de um corpo e seu volume, então ele está dizendo assim, qual é a massa do 1 gramas, sabendo que ele tem 600 gramas, qual é a massa do 1 gramas que possui 600 gramas e o volume, na verdade aqui, vamos só fazer uma correçãozinha aqui, presta atenção, qual é a densidade do mundo, vamos trocar, fica mais fácil, não tem problema não, corriga ele fica melhor, qual é a densidade do mundo, para vocês entenderem melhor, não tem problema não, professor, qual é a densidade, a densidade do mundo, que tem 600 gramas e o volume que tem 1000 centímetros cúbicos, mesma coisa gente, razão, alguém saberia me dizer como eu posso calcular esse daqui, por gentileza, olha só essa correçãozinha ali para mim, para ficar melhor, eu tirei a massa aqui, só para não confundir vocês, como é que fica esse daqui gente, como para eu calcular a densidade, a densidade, se eu pego um pulo, é porque eu não tenho um pulo aqui, pessoal, mas assim, eu tenho um objeto, eu quero calcular, tá, eu quero calcular aqui qual vai ser a densidade dele, qual vai ser o peso, qual vai ser o peso dele, qual vai ser a massa e o peso, qual vai ser a massa, um peso, a densidade dele, qual vai ser o zé enfim?, se eu fazer os zéhuenses, como eu quiser, é o peso dele, qual vai ser o peso dele, qual vai ser o peso dos zéhuenses, qual vai ser o peso, para desfavém o peso, é o peso, tedamo o peso dele afino o peso, o peso da tamanho do grupo, o peso, o peso, afficiedade, para a gente, só para nós calcularmos, vamos colocar assim, V, recolo, arinho, vento, densidade. Só isso para vocês, para eu calcular a densidade, eu tenho que ter a massa e o volume. Então, eu tenho que ter a massa e o volume. Para eu calcular o volume, eu tenho que ter a densidade e a massa. Para eu calcular a massa, mesmo o raciocínio de velocidade média, para eu calcular a massa, eu tenho que ter essas duas informações. A densidade e o volume. Eu quero saber qual a densidade. A massa que está em 60 gramas. E você não pode esquecer de colocar a unidade de medida. tanto em massa quanto no meu volume. Vou dar uma dica para vocês, assim que vocês já sabem. Todo volume, a unidade de medida, ela tem que ser levada a um pouco. Alguém se lembra disso? Todo volume, a unidade de medida tem que estar levada a 3, ao longo. Toda área, lembra? Toda área, a unidade de medida tem que estar levada a 2. a unidade de medida tem que estar levada a 1.000 centímetros e 1.000 centímetros. Então, vamos montar a nossa punta e nós iremos dividir. Vamos calcular agora a densidade. Então, a densidade, que esse tomo, 60 gramas. Então, a massa, a massa aqui, a massa vai ser 60 gramas. Então, coloca ali. 60 gramas. Ok. E meu volume é 1.000 centímetros e cúbicos. Vamos lá, vamos lá. E... É 1.000 centímetros e cúbicos. Galera, isso daqui agora, o mesmo raciocínio lá atrás, o mesmo raciocínio, eu digo lá atrás, de velocidade média, não pode esquecer de colocar as grandezas. Ok, ok, ok. Calcule para mim, coloca na tela ali. Quanto que é? 60? 60. Dividido por 1.000? 60. Vai dar um número decimal. Todo mundo já entendeu. Esse aqui é menor do que esse. Automaticamente, vai dar um número menor. Dá quanto? 0,06? Ou 0,06? Me enxergue? Quanto? Quanto? 0,6? É isso? 0,06. Tá. Mas, meus nobres alunos, minhas queridas alunas, lindas, rapazes bonitos, maravilhosos, 0,6? Por quê? 0,6 o quê? Pode digitar que eu espero para a gente entender o que eu quero dizer. Quase. Faltou informação. uma noção? Isso. 0,6 g, que é gramas, aqui, barra, qual barra aqui? Centímetros cúbicos. Ah, professor, é o mesmo raciocínio da velocidade média. A distância está em quilômetro. O tempo permoído está em horas. Km barra H. Aqui vai ser grama 0,6. 0,6 grama por centímetros cúbicos. Só isso, professor, só isso. A divisão, todo mundo já sabe, faz igual, vocês fizeram, o vírus 3, 4 exemplos anteriores, mesma coisa. A grandeza, 60 barra, a barra, essa barra sobre o que ele significa por, por alguma coisa. Então, 0,6 grama por centímetros cúbicos. Ou seja, a cada centímetros cúbicos, a cada centímetro cúbico, eu vou ter 0,6 grama lá no meu cubinho. É muito pouco para as orquícias? Quase nada. Mas tem volume, tem alguma coisa. Tem cidade. Ah, entendia. Vocês entenderam? A cada 0,6 grama, ele vai ocupar um espaçozinho de quê? Centímetros cúbicos. Uma coisa bem pequena, bem múscula. Fácil, gente. Está muito ruim, não sei. Muito bacana, não é? Olha só, gente. Essas unidades de medida ali, preste atenção. Quando for em física, quando for em física, tem certeza absoluta. Você achou, ele vai dar aqui, ele vai dar em metros cúbicos e quer que você tenha o resultado em centímetros cúbicos. Bem, isso, mano. O que eu tenho que fazer, professor, transformar? Você vai ter que transformar primeiro, para depois colocar aqui na forma. Ah, é, é. Suponhamos que aqui fosse um quilograma. Um quilograma. E está pedindo grama. Vai ser quantas gramas? Vai ser quão? Ah, tem que transformar primeiro? Sim. Isso vai ser lá na frente, tá? Lógico. Na matemática, eu vou colocar desse jeito. Não tem como errar, gente. Eu só vou se pegar um valor e dividir pelo outro. Verificar quem é a unidade de medida, as minhas duas grandezas. Grama, grama, centímetro público. Centímetro público. Só isso, eu vejo. Só isso. Não tem segredos. Ok? Faço, gente, tranquilo? Vamos para mais uma? Nossa, passa muito rápido, professor. E aí, tem alguém que está copiando? Se tiver alguém, né? Se alguém estiver copiando aí, eu espero. É fácil, né, Gabriel? Faço demais. Faço demais. Vamos mais uma, então? Vamos fazer mais uma? Essa está no livro. Como vocês não têm o livro ainda, não se cancou aqui. Tá? Não se cancou. Essa aqui está no livro. Essa também é fácil. Tá? Ele vai imaginar aqui a densidade termográfica do ouro em grama por centímetro público. Ah, fácil. Então, vou apagar e vamos fazer ela aqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Posso, gente, descobrir o que eu falei. Posso apagar ela? Posso apagar? Beleza? Sim, pode? Pode. Beleza? Beleza? Qual a densidade? Pode encobriar, por gentileza. Qual a densidade? Do ouro. Puro. em grama por centímetro público, sabendo que a massa é mil gramas, ok? A massa é mil gramas, Eu estou de costa porque estou com pina porque a gente não leva não, não. Tá? Qual a densidade? Do ouro. Gramas por centímetro público. Está perguntando. Sabendo que a massa, a massa é mil gramas, está aqui, ok? e 500, que é 5,8 centímetro público de volume. Professor Edson, assim ele diz, eu estou de gin Cannon, na densidade daquela parte do futuro do sonho, olhei vocês, lógico, sabendo que a gente – olha, eu estou de grande que é o nosso por centímetro público, sabendo que a massa da varinha do ovo é mil gramas. Mil gramas que corresponde a 1 quilograma, deixa ele ter transformado, tá? E é 51,8 centímetros. Vou colocar aqui, ó. 51,8. Tá! Fácil. Qual o espaço que ficou curta, eu vou apagar esse conceito que nós iremos fazer, tá? O que iremos fazer? É muito fácil, professor. É verdade. Então, olha só. Se ele está com uma densidade, então vai ficar de que forma, de que maneira será resolvido? A densidade é igual. A minha massa... A minha massa é quanto, gente? A minha massa aqui... Minha massa, sou do volume, então a minha massa é mil gramas, aqui. Gramas que corresponde a 1 quilograma. e medindo por fogo em 51,8 centímetros cúbicos. Já está pedindo de mão. Está vendo aqui? Já está pedindo aqui na unidade de crema, par por centímetros cúbicos. Então vai ficar 51,8 centímetros cúbicos. Da quantos? Calcule para mim, por gentileza. Calcule para mim, por gentileza, meus nobres alunos. E eu divido por 51,8 centímetros cúbicos. Pode colocar na tela para mim. Quanto? Dezenove vírgula três ou dezenove vírgula três. É isso? Dezenove vírgula três. Posso colocar? Pode, de novo. Vamos ficar dezenove vírgula três ou trinta. O que? Falta só uma informaçãozinha que você já sabe. Dezenove vírgula três por trinta. O que? Que? Isso. G. Boa. Barra. Centímetros cúbicos. É rápido você calcular através disso aqui. Olha aqui. G. Barra. Centímetros cúbicos. G. Barra. Centímetros cúbicos. Só isso mesmo. Só isso que irei cobrar para vocês. Recebe a pessoa que serve. Tá? Seria sim. Vou colocar aqui para ficar mais alinhado. A densidade de uma barra de ouro que possui mil gramas. Mil gramas de massa e cinquenta e cinquenta e oito centímetros cúbicos. A densidade é dezenove vírgula três ou trinta. Gramas, barra, centímetros cúbicos. O que? Massa, né, gente? Legal que Deus colocou os dele. Essa razão também é interessante. Então, gente, é isso aqui. Na aula de hoje nós temos o quê? Com as razões especiais. Velocidade média, que é igual à distância, dividido pelo tempo gasto, que foi expresso em horas, né? A minha distância foi expresso em quilômetros. E a nossa densidade. Nós utilizamos aqui o nosso volume. Para calcular a densidade, é o volume. O volume. Dividido pelo tempo. A massa, a massa dividido pelo volume. A nossa massa, eu deixei aqui e vou mostrar para vocês, que está em quilômetros, nesse caso, e aqui em centímetros cúbicos. Professor, é assim que está falando da variação? É assim que está lá. Pode acreditar. Beleza, gente? Vamos para a nossa chamadinha? O que vocês acham? Para a nossa chamada, né, gente? Máxima. O professor passa muito rápido na sua aula. A minha, a de outros professores também, com certeza. Mas a gente passou rápido. Ok, pessoal? Vamos para a chamada. O que é segunda-feira? Será em junho. Vamos, vamos? Então vamos lá. Cadê o Alexandre? Alexandre Luiz. Ok. Ana Clara Duarte. Ela está aí. Ana Clara. Pode, se quiser, pode sair. Ana Júlia. Tá. Ana Júlia. Ana Luíza Pereira e Ana Luíza Marques. Ana Luíza Pereira. Ana Luíza Marques. Antony. Arthur Cavalcante. Beatriz Carvalho. E a Maia aí. Carol Ana. Esté. Gabriel. Guilherme. Guilherme. Obrigada a você, tá? Valeu. Isabela Assouro. Isabela Viana. Tá ali. Ok, ok. João Pedro João Vitor Júlia Júlia Felipe Luan Luane Maria Eduarda Cabral Nunes Ferreira Ok Matheus Fortaleza Um abraço, Senhor Deus, tá? Milton Aqui é o Milton Mirela Nisael Pedro Henrique Pietro Raíssa Sérvio Sofia Tiago Obrigado, meu irmão Um abraço, obrigado a vocês pela aula, tá? Vitória Raquel Vitória Tair Yasmin Luan E Johanna Belê, belê É isso aí, pessoal Olha Ok Muito obrigado novamente pela presença, pela participação E é isso, tá? Boa final de tarde, boa final de semana Segunda-feira tem mais Beleza, gente? Ó Estamos juntos Obrigado a vocês por participarem É isso, segue o líder Beleza? Então tá bom, pessoal Fica aqui, um abraço Tchau